Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram pelo título, pela capa, hoje o vídeo é sobre a loja Shein, ou Shai, ou Shein. Tem essas três formas aí que as pessoas falam. O que sai automático pra mim é Shein, então vai ser Shein. Mas pra não ter dúvida, é dessa loja aqui que eu tô falando. Se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o like. Se você que tá assistindo não é inscrito, se inscreva e vamos pro vídeo. Antes de começar a mostrar as peças pra vocês, eu quero fazer algumas considerações. Essa compra eu fiz em novembro e eu demorei bastante pra receber, gente. Mas isso foi consequência da taxa. Eu fui taxada, eu tive que pagar 104,95 centavos pra liberar minha encomenda. Então acabou que eu não tive sorte, foi totalmente o contrário que geralmente a gente vê, né, nos vídeos aqui do YouTube da Shein, que chega com 10, 15 dias. O meu demorou quase 40 dias pra chegar, mas foi devido à taxa. Eu não sei qual critério que eles usam pra taxar ou não. Já ouvi falar que tem questão de valor, só que eu não comprei muita coisa. A minha compra deu... Esqueci quanto que deu, mas eu vou colocar aqui pra vocês quanto deu. Não foi muito e eu fui taxada. Depois que eu fui taxada, eu vi alguns comentários falando que toda compra feita em novembro é taxada. Porque a demanda é muito alta e eles taxam tudo. E faz um pouco de sentido, né, gente? Então já fica a dica pra esse ano. Não é nada comprovado, mas é bom evitar. Não comprar em novembro pra não ser taxada. Então eu não tive sorte com essa questão de logística, mas agora a gente vai ver sobre as peças, se eu tive sorte ou não. Vou mostrar aqui pra vocês, vai estar passando também vídeo como a peça fica no corpo. E é isso, vamos lá. Eu comprei o total de 5 peças. E eu vou começar aqui por ordem aleatória mesmo, não vai ser pela preferida nem nada. Uma coisa, gente, antes de mostrar a peça. Por que que eu comprei na Shein? Eu já vi muito comentário positivo da Shein. E assim, são peças muito bonitas e muito baratas. E os comentários são de que a qualidade é boa. Lógico que tem peças assim que não é tão boa, né? Eu já vi comentário negativo também. Por isso que é sempre interessante, eu fiz isso, e é interessante se você for comprar, olhar as avaliações. Porque lá tem foto de todo mundo que comprou, tem a opinião de todo mundo que comprou. Então isso é bem importante fazer. Então foi por isso, foi pra testar, que eu comprei. Porque se for boa, foi barata e é linda, né? Então vamos lá pra primeira peça. Chega de enrolação que eu sei que vocês querem ver, é a roupa. A primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é um croppedzinho preto canelado. Olha que graça, gente. Ele tem esse detalhezinho aqui na gola, na manga e na barra. E tá sendo uma peça muito coringa pra mim. Ah, detalhe, eu já usei tudo, tá, gente? Eu coloquei aqui no saquinho, só pra vocês verem como vem, caso alguém não tenha visto ainda, pra fazer um charme também. Mas eu já usei tudo, já lavei tudo. E isso aqui eu tô usando demais da conta, porque eu tenho muita parte de baixo de cintura alta, e eu amo croppedzinho assim. E a qualidade dele é bem boa, ó, gente. Ele, aqui parece que é transparente, mas no corpo não fica transparente, não. Não sei o branco, né? Não comprei o branco dele. Mas a qualidade é muito boa. Então vamos dar nota pra essas roupas? Esse aqui é 10 de 10, gente. Eu amei, vale muito a pena. Aqui na descrição vai ter o link de cada peça também, caso você tenha interesse. E aqui também vai tá passando o valor de cada uma. Eu não sei de cabeça, eu não tenho como olhar no celular, porque o celular que tá gravando. Mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Vamos pra segunda peça. Na segunda peça, a gente percebe que eu não tenho muita criatividade, porque eu fiz o quê? Comprei a mesma blusa, só que em outra cor. Mas é porque realmente é muito linda, gente. Pelas fotos lá, eu suspeitei que iria ficar bem boa em mim. E aí eu já comprei logo duas. Essa daqui eu até usei em um vídeo que já tem aqui no canal, respondendo perguntas. E ela é maravilhosa, né, gente? Vocês vão ver passando aqui também no... Na tela, a foto usando, eu amei 10 de 10 também. Não tinha como ser diferente. A mesma peça, só muda a cor. E eu amo essa cor. A terceira peça, gente, eu confesso que saiu um pouco da minha zona de conforto, porque eu não tenho muito costume de usar isso daqui, que é uma saia, gente. É uma saia midi. Eu acho uma graça, eu acho lindo em todo mundo que usa. Só que eu sempre tive um desconforto pra usar. Mas eu resolvi comprar pra testar e ficou maravilhosa em mim, gente. Eu vou comprar mais saias midis agora, porque ficou muito lindo, muito estiloso. Eu usei ela com All Star. Vocês vão estar vendo aí na tela como uma opção, né, de look com ela. Mas eu fiquei simplesmente apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que é, ó. A costura. Tá vendo? Ela tem esse fechinho aqui que deixa um pouco mais apertada ainda. Eu não lembro aqui agora o valor dela, mas eu sei que valeu a pena, porque depois eu fiquei pensando se valeu a pena ou não valeu a pena. E ao meu ver, no meu ponto de vista, valeu a pena, tá, gente? O preço. Eu gostei muito dessa saia. Ficou muito linda, muito estilosa. Quanto que é essa daqui? 10 de 10. Ai, meu Deus! Ó, gente, tá vendo que nas compras eu dei sorte? Só na logística mesmo, só pra receber, que não foi muito bom. Mas nas compras eu amei. Eu amei tudo. Tudo não. Quase tudo. Vamos lá. A penúltima peça é uma calça, gente. De alfaiataria, eu acho que é, né, alfaiataria que fala. E aí, aqui na perna, ela tem esse detalhe aqui, tem esses botões, que quando prende fica assim, fofinha na perna. Gente, fica uma graça. Vocês estão vendo aí, passando no vídeo, né? Eu achei que valorizou demais meu corpo. Eu gostei muito, 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 muito. Valeu muito a pena. Essa aqui também é 10 de 10. Não, mentira. Vai ser 9 de 10. Por quê? Eu não achei o material dos melhores, sabe? Mas eu compraria de novo, tá, gente? Eu indico. Ó, vou mostrar também pra vocês, pra vocês chegarem a conclusão de vocês. Tá vendo aqui que tem uns fiapinhos assim, ó? Cadê, meu Deus? Tava dando pra ver. Mas tem tipo uns fiapinhos nela. Aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui uns fiapinhos que tem, assim, solto? Mas é isso. Ah, eu não entendo também de tecido, de pano, pra falar pra vocês, gente. Eu acho que na descrição do produto tem que falar qual é o pano. Quem entender de pano, vocês olhem lá, que vocês vão ver qual é o pano. Mas, enfim. Eu fiquei apaixonada por essa calça, meu Deus do céu, meu amorzinho. E, por último, acabou que não foi de propósito, mas, por último, ficou uma peça que eu não gostei muito. Não é feia, é bonita a peça. Só que foi outra que eu saí da minha zona de conforto. Gente, eu não uso coisa favorita assim. Eu não sei o que eu tava com a minha cabeça. Só que ela é bonita. Ó, primeiro, deixa eu mostrar pra vocês aqui a estampa, tá vendo? Acabou, eu coloquei ela com a All Star pra testar e tal. Acabou que ficou legal, dá pra usar, ficou descoladinha e tal. Só que ela não me vestiu bem. É um vestidinho de manga bufante. Tem esse detalhezinho aqui de elástico aqui na manga. E a manga fica bem, bem bufante. Então, quem gosta de manga bufante, esse aqui é bufantão. E o que eu não gostei nele, gente? Primeira coisa. Não sei, eu tenho dúvida se eu gostei ou não desse tecido, desse pano aqui. Eu não tenho certeza. Então, acho que eu não gostei muito. Outra coisa. Ele me deixou... Ele não valorizou o meu corpo. Ele não acentuou a minha cintura. Então, por esse motivo, eu não gostei tanto. E aí, acabou que juntou a estampa, que não é muito o que eu costumo usar. Ah, outro detalhe. Apertou demais o meu braço aqui. Deixa eu ver qual foi o tamanho que eu comprei. Eu comprei no tamanho M. Eu visto M aqui no Brasil. E aí, geralmente, eu compro M também lá fora. Porque M e M é o M que é o mesmo M lá. Então... É isso, gente. Eu não fiquei tão satisfeita com esse vestido, não. Mas eu vou usar. E se... Eu não usei ele ainda. Se eu ver que eu vou ficar relutante pra usar, eu vou vender ele. Então, é isso, gente. Essas foram as compras que eu fiz na Shein. E aí, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo qual foi a peça preferida de vocês. Qual vocês comprariam, qual não comprariam. Qual vocês acharam que vale a pena pelo preço e pela qualidade que vocês puderam perceber pelo vídeo. Deixem um comentário aí que essa é a minha parte preferida. É ver os comentários de vocês e responder, interagir com vocês. Então, foi esse o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.